Fala amigo da Barstam, tudo bem com vocês? Vamos ver os barcos que estão em montagem Tem um monte de barco pronto Mas não tem água pra testar Então bora dar uma olhada Então amigo da Barstam, vamos começar o videozinho Aqui dessa semi-chatinha que eu vou Daqui a pouco fazer o review dela Ela vai ter uma modificação ainda que vai colocar Aquele guarda-mancebo Sim, vai colocar o tubo sobre a borda Mas já vou dar uma mostradinha aqui pra vocês Então quem quer ver um reviewzinho Da semi-chata, aquela simples Boa, barata Já segue a gente aí Bom, então a gente tem algumas embarcações aqui Que estão na montagem A gente tem Slim, perdão, Slim não A gente tem V-Max que tá pronta Tá pronta Vou fazer também o review dessa aqui Olha só a belezura aqui Que tá bem bonitinha Já ficando pronta essa embarcação Olha só A Tilton Acho que eu devo ter falado errado aqui Vamos dar uma entrada aqui, pra quem não sabe dessa lancha Ela tem 10 metros de comprimento Por 3 de largura 250 HPzinho Toda vez eu falo Toda vez alguém comendo Meu Deus, tem só um 250 Só um 250 Vamos ver como é que tá ficando Ela tá ficando não Como ficou Mas vou deixar pro review Mostrar tudinho certinho dela Falta da limpada Falta da limpada Já colocou o sistema de abastecimento Dela aqui O bocal pra receber o sistema de abastecimento Porque o tanque dela é aqui Bem aqui onde eu tô É o tanque de combustível Aqui é a abertura pra caixa seca Aqui a gente entra Já tá com as portinhas e tudo Bem bacana Deixa eu ver se eu consigo ligar a chave geral Rapidinho Luzes ligada Olha só Funcionando tudo certinho A bateria Olha aqui Portinha tudo fechado Igual uma casa Isso aqui ficou com um espacinho interno Que dava pra pôr até outra poltrona As poltroninhas já No jeito bem bacana Eu sei que ficou meio escuro ainda Tá só com as luzes aqui Aqui o banheirinho, né Olha a luzinha aqui do banheiro Luzinha separado pro banheiro Aqui logicamente não tá na água pra gente testar Banheirinho e tudo Ó, tá funcionando Já tá tudo no jeito aqui Já tá pronto pra ir pra água, né galera Aqui ó Luzinha separada, né As luzes de teto Essa parte aqui ó Ela é fixada Mas pode retirar, galera Dá pra retirar Isso aqui tranquilamente Aqui tem uns locais que a gente Prendeu, tá Bem bacana Janelinha já tá tudo também, ó No jeito aqui com as presilhas Pra você prender Essa aqui ela tá bem simples Mas dava pra bom ar-condicionar Doe tudo, olha só Aqui o comandozão, né Comando bem confortável Não encosto nem no chão Aqui ó Quem tem menos de 1,80 Vai chorar Aqui a gente tem um holofote Tudo, ó Motorzinho 250 Já no jeito Isso aqui é óleo hidráulico, tá Rapaz, tá tirando O resto do ar da direção, né A gente deixa a garrafa aqui Justamente pra ir saindo Aos pouquinho e tudo Radiozinho VHF no jeito Aqui ó As bombas, né Que a gente tem Aqui a parte da portinha Bem fácil de mexer, né Ela dá uma travadinha Quando ela encosta embaixo Justamente pra ficar clipada E aí A gente bota pra cá Tudo tranquilo O holofote Bora ver se tá funcionando aqui O holofotezão Vou apertar aqui e ligar Olha lá Olha ali ó Deixa eu mexer aqui Enquanto vocês olham aí ó Movimentando aqui o holofote Ó Ó Vai achar jacaré Essas coisas Chaboi Aberturazinha aqui Tudo Fechadinho Bem bacana Pra passar pra cá Aqui ainda tem essa abertura Aqui pra baixo Pra guardar Um monte de tralha pra cá E tá aqui ó Ficando Ficou não, né Já tá quase 100% Aqui é só tirar Agora, né Quando for fazer o review Eu tiro aqui Justamente pra não ficar Pegando poeira Nem nada Isso aqui é só uma película Mas aí quando você tira a película De um lado e do outro Fica transparente, ó Dá pra ver tranquilamente Consegue sim substituir o vidro E eu gosto demais Dessa parte aqui, ó Luz de tetos Me sinto num avião Sobre as águas, ó Atenção pilotos Pior que tem até um radiozinho, tá Mas não é pra falar com tripulação não, né Aí mostra aqui o porão O porão ficou com espaço bem bacana ainda Vou falar a verdade pra vocês, ó Aqui o porão As baterias Vocês nem conseguem quase ver as baterias, ó Estão lá no canto das baterias Mesmo Tem que ser aqui, ó Ainda tem um espaço legal E ficou fácil acesso Isso é uma coisa muito importante, ó Ali a gente tem os registros de água e tudo E aqui a chave geral, né Das baterias Vamos desligar aqui Sempre cuidado Na hora de mexer na questão das baterias Aqui a gente tem uma Vmax Lembra daquelas Vmax de trabalho slim? Pois é Mais uma slimzinha de trabalho Olha como ficou a parte interna dela aqui Ficou um espaço bem bacana aqui Na parte das pessoas que sentam aqui na frente E até aqui atrás Nunca dá pra sentar aqui atrás Dá Porque você bota o pezinho pra ali, ó Senta tranquilamente Ficou um espacinho legal aqui Pra trabalho, né Essa embarcação aqui Tá com 100 HP, ó 100 HP Quatro tempos Bem bonitinho aqui também Da Mercura Já tá tudo no jeito A hélice, logicamente Vamos ver a hélice que foi colocada, né Uma 17 A melhor hélice possível Pra colocar nessa slim aqui, né Lembrando, ela é 7 metros de largura Por... Perdão 7 metros de comprimento 2 de largura E essa tem um tanque de proa, tá Por isso que tá aqui, ó Um silicone vedado Pra ninguém ficar mexendo Mas Um tanquezinho de proa Isso aqui é a melhor coisa do mundo Que a gente comprou Nesse da Ozone E sim, ela tem um castelinho pequeno Pra ter a disposição, né Ela tem média de tanque De somente 60 litros, tá Não tinha como ter um tanque Tão grande assim Pra um barco Pra ter uma disposição De espaço interno dessa Porque, gente São 14 passageiros São 10 poltronas individuais 10 poltronas que a pessoa vai sentada Bonitinha, individual E ainda tem esse espaço aqui na frente Pra sentar uma pessoa de cada lado Então fica bem tranquilo aqui Aqui a gente tem uma VMAX 6,5 também, galera Que tá pronta também Vou fazer o review, né Tá com os papelão Justamente pra ninguém sujar aqui o piso EVA Olha o estufamentozinho bacana que ficou Já tá tudo aqui no jeito Falta só dar aquela limpada, né O pessoal terminou de montar ela agora Sabadão Terminaram de montar agora aqui, ó Colocaram as poltronas e tudo, né É a Slim que a gente conhece Capacidade dela Slim não, perdão VMAX 2 Meu Deus, tô falando só besteira hoje VMAX 2 aqui de 6,5 Esse banquinho bem bacana que ficou Nela é 6,5 por 2,10 Cabe 4 poltronas aqui Fica bem legal Colocou até aqui A partezinha do EVA bem bonitinho Ali do lado do tanque de combustível Aqui o 115 HP Pro XS Bem bacana Bora ver a hélice que tá nele Tá uma 21, mano Nossa senhora Rapaz Se esse motor tá no meu barco Com essa hélice Ia ser um foguete, hein Agora Essa hélice é meio grande pra cá, hein Será que roda? Será que roda? É uma venga-se, né Tem um diâmetro 13 Algum quebrado Ou 14 Bora ver se vai rodar Essa hélice Espere o teste, tá Espera um pouco o teste, tá Pra ter água Pra gente testar isso aqui Mas com certeza vai ser testada Fazia muito tempo que eu não vi Uma A2 pequenininha E fica um charme, ó Magnífico Lucas, como é que tá os barcão aqui? Bom, os barcão já tá Esse aqui, por exemplo Já tá colocando piso em EVA, galera Bem bacana aqui agora Pisozão que vai colocar, ó Piso bem grande, hein Pra colocar aqui nesse aqui Dando bastante trabalho pra colocar Já tá tudo pintado, ó Marcado Na verdade, vocês tão vendo que tudo é fixado E pode retirar, ó Já tinha colocado as cadeiras no último vídeo No lugar, né Olha só Retirou as cadeiras Tudinho Tudinho retirado O pessoal marcou pra não se perder, ó E depois só colocar de volta, entendeu E por isso até, ó Essa tampa que o pessoal colocou aqui Não tá pintado Porque o EVA, como eu falei A aderência dele melhor É quando ele tá assim Desse jeitinho, ó Tá bonitinho já Arrumando tudinho aqui Pra colocar Essa aqui também Se eu não me engano, pessoal Como não tá conseguindo sair, né O barco tá Teoricamente pronto também Essa aqui, ó Já fez os ajustes Se eu não me engano Já até colocaram um GPS sonar Dessa aqui também, ó Já até colocaram um GPS sonar Dessa aqui Ó o tamanho do bicho Tá tão embalado Que eu não vou nem ver Eu só tô vendo que é um Pela faixinha azul aqui É um Garmin, né Maceta Deixa aqui E aqui falta só pra porta De correr, né Mas O que acontece Como Tá essa situação, né De Sem ter pra onde correr Pra onde ir Sem água Também mais um barquinho parado Cara, eu gostei demais Disso aqui, ó Bem simples e prático, meu amigo Vou já comprar um disso Pra deixar em casa Split Dá muito trabalho Só fazer uma caixinha Fazer de alumínio mesmo Ver qual que é a eficiência dele Comparado a um split Mas Olha só, mano Tem até Tem até Controlezinho, rapaz Olha também O que tá em montagem Sim, tá até em montagem As canoas que a gente Tá fabricando Essas canoas aqui Tudo com comando Porque a gente Correu aqui logo Pra montar Pra ver se o cabo Ia dar certinho Eu sei que a gente Mede tudo Mas A gente Tirou o desencargo De consciência aqui Já botou o cabo E tudo pra ver O tamanho que seria, né Do cabeamento aqui E aqui vai dar 20 pés Justamente pra pedir Porque agora a gente Vai ter bastante leva De canoa dessa aqui E aqui, querendo ou não Tudo vai ser montado, galera Tudo aqui vai ter Comando à distância Olha aqui Isso aqui que é Que é o kit de direção Essa caixinha aqui O cabo, né Lógico Tem que ter um volante Pra poder funcionar O cabo aqui certinho E ficou bem bacana Eu gostei muito Porque esses comandos São comandos, ó A gente tá Tá trabalhando muito, né Verificando essa parte De conseguir fazer peças Que sejam removíveis Pra ficar mais interessante, ó Comando todo fixado aqui Podendo ser removido, ó E olha A robustez do bicho Olha isso Não mexe, mano Ficou muito bom Diferente, por exemplo Dessa grandona aqui, ó Essa grandona Que a gente fez aqui Essa aqui é a grandona De 10 metros O comando é É fixo, né O comando é soldado A gente não tem pra onde correr Mas é muito melhor Isso aqui Principalmente pra questão De envio, né Porque Pra você empilhar Uma em cima da outra O comando desse É mais prático, entendeu Então tudo a gente Enfrenta as dificuldades Tem que quebrar a cabeça Tem que verificar questões De como solucionar o problema Sem atrapalhar As outras questões, né Tudo tem uma engenharia por trás Então tudo não pode modificar Não pode modificar muito Por exemplo, saindo de gravidade Isso aqui não pode Ficar de maneira nenhuma Frágil, ó E vou mentir pra vocês, não Lógico Não dá pra se comparar Um negócio com um soldado Que tá fixo Mas Ficou muito bom Vou mentir pra vocês, não Um negocinho simples Que a gente modificou Ficou muito bom Aquelas cadeiras Tudo lá daqueles barcão Que a gente tá fazendo Removível Bem bacana Isso aqui vai começar A montagem também, né Muita coisa Engraçado que eu mostro Os barcos lá dentro Tem muito barco Que te monta aqui Tipo essas canoonas aqui, ó Tudo é montado aqui E tem toda a parte De cadeira Poltrona E tudo que vai Então Logo logo Vou fazer um videozinho Aqui dessa aqui De 10 metros Também pra vocês Ficou bem bacaninho O pessoal vai já Cobrir ela Olha só Bom, então Se você gostou desse vídeo Vou terminar ele por aqui Alguns barquinhos Que já estão começando A montagem Alguns que já estão montados Que semana que vem Eu vou fazer review, tá Tava só esperando Que ontem e hoje Eu montou uns 3 barcos Tipo finalizou Aí é só dar uma limpada Pra gravar pra vocês, beleza Então Deixa um like Compartilha Se inscreve no canal Fica aí com essa canona De final Vá com mais forte E vai de titã E aí E aí E aí E aí E aí